Mas afinal, quando lançam novos episódios de One Piece na Netflix? E bom, aqui estamos nós, mais de um mês após o cancelamento dos novos episódios de One Piece. O arco de Punk Hazard estava pronto para ser lançado, foi adiado, e a Netflix não disse nada sobre isso e não deu nenhum pronunciamento. E mesmo depois de tanto tempo, ela não confirmou nenhuma nova data, e muitos fãs já estão especulando que a Netflix vai lançar esse novo arco, vai lançar esses novos episódios de One Piece, já agora, no mês que vem, no mês de outubro. Mas bom, será que vai ser isso mesmo? A Netflix está fazendo o lançamento de muitos animes mesmo. Inclusive, teremos o grandioso retorno de Naruto Shippuden. Depois de quase 10 anos de espera, a Netflix vai estar lançando a continuação dessa dublagem. Então, será que mediante um retorno tão grandioso, e mediante o lançamento de tantos animes, será mesmo que a Netflix vai estar fazendo o lançamento desses novos episódios de One Piece no meio de tudo isso? Bom, e é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, o que é que você está esperando? Se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre animes, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Estamos chegando a 71 mil inscritos. Então, já se inscreve aqui embaixo para ajudar. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. O meu Insta está aparecendo aqui em cima, para caso você queira me seguir. E dizem aí que quem me segue acaba encontrando uma surpresa misteriosa lá no Instagram. Então, se você quer ver qual é essa surpresa, segue lá no Insta. E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Bom, recapitulando um pouco, o último lançamento de One Piece, o anime, parou no arco da Ilha dos Homens Peixe. Já faz alguns meses que esse lançamento foi feito. E até agora, não tivemos novos episódios. E não sabemos o motivo de tudo isso. Se o motivo desse cancelamento, desse adiamento, for marketing. Sério, eu vou ficar muito pistola, porque esse marketing simplesmente não está dando certo. Muita gente já cancelou a Netflix, inclusive, na mesma semana que ela adiou os novos episódios. E com o passar do tempo, muita gente já está cancelando a assinatura da Netflix. Inclusive, muita gente já afirmou isso aqui nos comentários dos últimos vídeos. Então, já sabemos que se for marketing, esse marketing está dando errado. Está fazendo efeito reverso. Ao invés de trazer novos clientes, está tirando a galera. Mas enfim, vamos ao que interessa. Quando é que os novos episódios de One Piece dublado serão lançados na Netflix? E bom, esse é um assunto complicado, porque pela primeira vez em muito tempo. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que isso acontece realmente. Não tivemos e não temos nenhum vazamento sobre esse novo lançamento. Então, não fazemos ideia de quando esses novos episódios poderão estar sendo lançados. E eu vou explicar o porquê. Geralmente, essa informação costuma vazar bem antes da Netflix avisar para todo o público. E isso sempre foi assim. É exatamente desse jeito que eu consigo descobrir e avisar aqui para vocês quando novos episódios de One Piece estarão sendo lançados antes mesmo da Netflix avisar na sua plataforma ou em suas redes sociais. Geralmente, sempre vaza antes. Ou ela libera essa informação para algumas pessoas e essas pessoas avisam nas redes sociais. Só que dessa vez não temos nada. A Netflix, por algum motivo, está literalmente optando por segurar esses episódios e não lançar para o público brasileiro. E essa altura do campeonato, muita gente está especulando que o lançamento de Naruto Shippuden, para você que não sabe, novos episódios de Naruto Shippuden estão chegando agora no mês de outubro. Essa data já está confirmada, inclusive, na própria plataforma da Netflix. Bom, já são quase 10 anos de espera por esses novos episódios. Muita gente mesmo está hypando esse novo lançamento e vai com certeza assistir quando a Netflix lançar. E como é um lançamento grandioso, muita gente já está acreditando e especulando que esse lançamento vai fazer com que a Netflix adie ainda mais o lançamento de novos episódios de One Piece. E bom, na minha sincera opinião, eu acho que isso pode sim acontecer. Talvez não aconteça, mas eu diria que as chances são bem altas. Fora que também a Netflix está confirmando uma bomba de novos lançamentos. Se você for conferir o último vídeo aqui do canal, você vai ver que a Netflix está lançando diversos animes mesmo, agora no mês de outubro. Então, tudo isso somado, vai fazer com que o público tenha muito conteúdo para assistir. E talvez isso tire o hype de One Piece, fazendo com que a Netflix deixe para lançar esses novos episódios de One Piece só depois. Ou seja, deixando One Piece um pouco de lado no stand-by. E enfim, tudo isso é muito triste, mas realmente, a data especulada pelos fãs, se você for pesquisar aí no YouTube, em qualquer rede social, os fãs estão especulando que vai ser em outubro o lançamento de novos episódios de One Piece. Mas como eu estou falando, isso é apenas especulação, teoria. Não temos nenhuma confirmação, em nenhum vazamento sobre isso. Então, se você ver alguma informação, já fique esperto. Mas assim, eu não apostaria nisso. Eu diria que o lançamento só vai acontecer ou em novembro ou em dezembro. Inclusive, tem muita gente também especulando que, por causa de toda essa demora, a Netflix vai estar lançando tanto o arco de Punk Hazard quanto o arco de Drey Roussa. E no total, soma quase 200 episódios em apenas um lançamento. E bom, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso. E vou dar a minha opinião se a Netflix vai lançar tudo de uma vez ou não. Então, se você quer ver esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque vai estar sendo lançado na semana que vem. Mas agora, eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Está triste com a Netflix? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Você é que vê vários vídeos aqui e ainda não é inscrito. Não perde tempo, já se inscreve. E assim você vai ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos animes. E se você ainda não me conhece e quer me conhecer melhor, segue lá no Insta, por lá eu posto tudo sobre a minha rotina. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!